Olá, gente! Pessoal, tô acabando de sair aqui da Seasa, já fiz outro vídeo aí, né? E tô indo pra casa da minha amiga, escrita Eliane, ela me convidou pra ir. Pessoal, acabei de chegar aqui na casa da minha amiga, Eliane, e é que ela ofereceu aqui um café pra nós. Ofereceu um almoço, mas ninguém sabe se vai esperar, porque nós temos os compromissos. E eu vou mostrar aqui pra vocês o café que ela ofereceu pra nós, tá bom? A minha diz que gostou da café, o dia diz que gostou da café, quando você tá bom, você não deixa falar não, dá mais roupinha. Ô, menino! Nossa, gente, olha! Quanto pão que a Eliane comprou! Isso aqui é pamonha, Eliane? Ah, pamonha de milho, né? Pensei que era de goma. Pamonha de milho verde, gente, olha que maravilha! Eliane, você tá fazendo o que aí? Café? Leitinho, café na garrafa... Ah, tá! Pessoal, eu já tomei o café aqui na casa da minha amiga Eliane, agora ela tá aqui cuidando de um almoço aqui pra nós, e vou mostrar aqui pra vocês. Eliane, dê um bom dia pro nosso povo! Bom dia, meu povo! Eliane, muito feliz aqui com a minha presença, né, Eliane? Com certeza! Tá com certeza! É uma pessoa maravilhosa, gente, ó! Vamos se inscrever no canal dela, viu? Gente fina! Que bom, Eliane! Muito obrigada pelo carinho! Gente, a Eliane tá aqui preparando aqui uma galinha caipira aqui pra mim, um feijãozinho aqui também, olha! Já fez arroz... Pois é, gente, eu tô aqui na casa da minha amiga, ela me fez esse convite, né, e eu vim aqui visitar ela, conhecer ela mais de perto, né? Eu nunca tinha visto ela, pela primeira vez foi aqui, e na chegada logo da casa dela me deparei com uma linda, lindo, com um lindo jardim, e vou mostrar aqui pra vocês. Depois do almoço eu vou mostrar pra vocês a horta dela, né, que ela me convidou pra mim gravar um pouquinho lá na horta dela, e vou estar lá gravando pra vocês, tá certo? E acompanha o vídeo! Essa planta aqui, ela é num toco, gente, ela colocou ela aqui num toco, mas ela tá linda, cheia de florzinha. Meu chinelo tá cheio de areia. E tá um tempo de chuva. Tá todo mundo com sono, cansada, né? Pessoal, aqui do lado aqui tem um plantio de banana, bem grande, mas eu acho que não é da Eliana. Esse plantio é outro terreno, mas eu vou perguntar a ela. Aqui tem cebola, coentro, que é o canteirinho dela aqui, mais perto de casa. Tem um cachorro bravo ali. Muitas bananeiras aqui. Essa planta aqui, ele parece com o Liro da Paz, a flor parece. Eu não conhecia ela, mas aparentemente seja, só que a folha dela é um verde com branco. Ela é muito linda. Tá bom, não? Não vou pra lá, não. Olha que linda, gente. Olha essa planta aqui. Olha que planta linda, pessoal. Olha só. Linda mesmo, pessoal. Mas parece que ela não gosta de sol. Essa mambaia é linda demais, gente. Olha. Quer aparecer no vídeo, menina? Com esse cachorro lindo. Dá ele pra mim. É lindo ele. Ele só não trabalha há um mês. Ai, que legal. Ele gosta de brincar, né? Sim. Nossa, esse aqui é o pé de jaca. Olha a altura. Mas não tem jaca boa, né? Ainda. Plantação de banana. Milho. 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 Se inscreva. 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 Pessoal, esse aqui também é o marido da Eliane, o Seu João. Quero também agradecer pela recepção. Muito obrigado, Seu João. Seja bem-vindo. Pelo almoço. Se sinto em casa vocês. Obrigada. E vocês que estão assistindo esse vídeo aí, é o seguinte, muito obrigado, Seu João, tudo de bom pra você e agora a gente vai degustar aqui um fraco. E aí, por favor, tá bom, tá bom? E aí, por favor, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Já tô aqui, tá bom, tá bom, tá bom? Já tô aqui, né, né, né? Panelada, né, né, ali, né, ali, né, ali, né, ali, né. Pois é gente, depois do almoço aqui na casa da minha amiga Eliane Agora ela está me levando ali para me mostrar a horta dela E vou mostrar aqui para vocês também, tá certo? Acompanhe o vídeo 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 Tempo de chuva Acredito que não vai demorar muito chover não Nossa Eliane, mas tem bastante pepino aqui, viu? Plantio Aí aqui já foi colhido uma parte de banana e foi derrubado, aí depois planta de novo Acompanhe o almoço aqui, né? 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 Verdade Vem sim, com certeza, viu? É isso, gente Muito obrigada a todos, deixem seu gostei, compartilhe com os amigos e familiares e é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser Obrigado.